Eu sou o Jínio Suguajujara, da terra indígena Rupindaré, norte do Maranhão, e minha arte é fotografia. Eu comecei a fazer com o celular, a gente teve uma formação com alguns amigos de fotografia e eu sempre coloquei isso, né? Ah, seria importante a gente ter uma formação de fotografia para existir esses momentos e futuramente a gente expôs isso dentro da aldeia, fazer uma exposição fotográfica aqui dentro da aldeia, desses momentos, um momento único e importante para a gente, para o meu povo. E aí depois eu tive uma câmera, eu fui fazendo com o celular, depois eu tive a câmera e em 2018 a gente fez um registro aqui na aldeia e nós fizemos uma exposição do ritual nosso dentro da comunidade, com alunos e pessoas da comunidade, alunos aqui da escola. foi acompanhando o ritual do meu povo, da festa da mina moça com rito de passagem, do jovem para fazer adulto, e eu sempre quis fazer esse registro. Então eu procurei fazer fotografia e fazer o registro desses momentos. Um dos trabalhos que eu mais gostei foi sobre o Covid, que eu fiz uma imagem, a gente estava tomando banho no Igarapé com as crianças, e aí eu tive a ideia de fazer uma foto de uma moça com uma máscara de folha, falando sobre a questão da Covid e a nossa medicina também. Foi uma das fotos mais bonitas que eu fiz em momentos de pandemia. Essa foto foi um momento muito importante para mim, porque quando teve o primeiro caso, todo mundo ficou preocupado. e depois eu fui acompanhar a equipe de saúde, essa pessoa que teve alta, né, e foi curada, assim, para mim foi um momento muito importante, porque fazer o primeiro registro da pessoa que foi curada e depois a gente guardar isso, para mim foi um momento, assim, marcante, né, porque a gente estava passando um momento muito difícil e a gente pôde compartilhar isso com outras pessoas também. Quando teve o início, né, e as pessoas tiveram um caso de infecção, algumas não quiseram falar com vergonha, com medo, né. E depois que eu fiz esse registro, aí a gente teve mais, né, conversa com outras pessoas, conscientizando, e algumas que tinham medo de falar dos sintomas, começaram a compartilhar esses momentos também com outras pessoas.